Ah, tu sabe, tu sabe, olha, tu é doida, usa o bundex, cospe no prato que comeu, mas sente vontade de voltar a comer no prato que cuspiu, tá entendendo? Diz que Palmeiras ainda é um chiqueiro, mas tua maior vontade é vir pra dentro desse chiqueiro e se lambuzar com a lama desse chiqueiro, tu tá entendendo? Agora uma coisa eu te digo, uma coisa eu te digo, tu não tem amnésia, tu sabe, tu sabe que eu sei, tu sabe que eu sei da macacada todinha. Senhor, não desdoba, não desdoba, não desdoba, tu sabe que eu sei a macacada todinha, tá entendendo? Ô meu amor, eu quero é casar contigo, vir-me embora pra cá e tudo, sou assessora da vereadora, da presidenta da Câmara e tudo. O cara olhou pra ti e disse, ei, tu tá ficando doida, é, tu tá ficando doida, isso aqui pra mim é tipo um passatempo, eu não largo minha esposa por nada. Já te disse, eu sou um homem, é normal do instinto masculino, desde quando eu neguei, que eu te convidei pra sair e tudo, umas duas ou três vezes. Mas rapaz, olha, tu não for a primeira, minha filha, né, vai ser a última, é normal, tá entendendo? Isso aí eu assumo pra todo mundo, mas isso aí faz tanto tempo, mas adianta, tu fica ainda, tu fica ainda botando, botando esse assunto. Fica tranquila, bode do leite de coco, é o bode, né, fica tranquila, fica tranquila, tá entendendo? Que eu vou dizer a reza todinha, mas não te preocupa que eu não vou dizer o santo, o santo eu não digo, tá entendendo? O certo era que eu falasse, mas eu não vou fazer isso que o camarada lá não merece, o camarada lá é gente boa, é gente boa. E quando ele viu tua personalidade do jeito que tu era e tu falando mal do povo de Palmirândia, correu fora na mesma hora.